Com um tralha pesado e determinado a não dar nenhuma chance para o peixe, o nosso pescador capturou um jaú de 15 quilos. Esta espécie é mais encontrada em poços e pode chegar a pesar 100 quilos. Olha só! Força, determinação e tralha pesada são ingredientes que não podem faltar em uma pescaria de jaú. De grande porte, esta espécie pode alcançar 1,5 metro de comprimento e pesar até 100 quilos. Então, para esta briga, prepare o braço! O jaú ocorre nas bacias Amazônica, Araguaia e Tocantins, São Francisco, Prata e em algumas bacias do Atlântico Sul. É considerado um dos maiores bagres da América do Sul. Habita os poços fundos e as cachoeiras dos rios caudalosos e com grandes corredeiras. Quando é fisgado, faz uma enorme resistência. Em uma situação como esta, tudo tem de ser muito rápido. Carretilha travada e agilidade ajudam a trazê-lo. O psívoro costuma alimentar-se de outros peixes. Luzca acertou a isca! É a garota! Vem, garoto Que pescaria maluca essa Que pescaria maluca Tô começando pra cima, gente Tô começando pra cima Eita Aí, garoto Eita Aja vara, aja equipamento Olha essa corrente Nossa senhora Aê, garoto Ufa, lelê Dente do céu Que canseira Peixe no quê? 15 quilos no máximo, né? Olha que lindo Lindo, lindo, lindo Quase que deu uma Marrabada no Roberto Olha, pessoal O que é isso? O que é isso? Muito lindo, muito lindo É isso aí, Jumito Vamos tirar esse bichão daí Segura aqui Segura aqui que eu vou tentar pegar ele Já tá bem cansadão Vou mostrar pro pessoal É pequeno, mas é um fechão É pequeno, mas é um fechão É pequeno, mas é um fechão É bonitão Vem se bonitão, bigodudo Tá, cara? Uns 15 quilos Mais ou menos, né? Nessa faixa aí Beleza Vamos pra água, menina Vamos pra água Quer tirar esse anzol aí, por favor? Vamos lá Aê Do jeito que o Zaca gosta Vem Vamos lá Vamos lá, barrigudo Vamos lá, barrigudo Vamos lá, barrigudo Vamos lá, garotão Aí, ó Foi pra toca dele Valeu, Jumito Esse é o homem aí, ó Tchau